O RP Primavera tem a capacidade de ser flexível e de gerar a informação analítica necessária para as tomadas de decisão. Consigo perceber facilmente por onde passou aquele produto, quais foram as matérias-primas que foram utilizadas, como colotes, facilita-nos a vida na identificação de causas de não conformes. As pessoas conseguem fazer as coisas mais rápidas e mais facilmente.